Música Ai de mim, ai de mim, precisa mesmo um gemido grego para começar esse programa, meu Deus do céu Provocações outra vez, nove anos, provocações Quem nós temos aqui hoje, vocês vão se interessar muito Há 28 anos ele era cantor, um cantor de grande sucesso popular Ele resolveu trocar o que dava dinheiro, a música, pelo que até hoje ele diz que não dá quase nada A carreira política Elegeu-se deputado federal em 1982 com uma das maiores votações do Brasil Mais de 500 mil votos no Rio de Janeiro e naquele tempo Brigou com todo mundo, inclusive com seu patrono, Leonel Brizola E aí foi expulso do PDT e mudou para o partido de Maluf Mudou mais ainda O ex-campeão brasileiro de votos, deputado federal, elegeu-se vereador em São Paulo Com muito menos votos, terá sido um downgrade Isso é ele quem vai nos dizer O seu projeto político hoje é voltar à Câmara Federal E lutar para que depois de morto, Clodovil não caia no esquecimento Ele é Aguinaldo Tchelotti Aguinaldo Tchelotti Vamos começar com uma pergunta muito simples para você Aguinaldo, o que é a vida? A vida é o início da morte A vida é conviver com as provocações, com as distorções, com os preconceitos, com os radicalismos Com as injustiças, com as covardias A vida é um conjunto de valores bons ou maus É pessoas que vivem a sua vida trabalhando com dignidade, ambicionando, acreditando, se preparando Enfim, a vida é esse conjunto Eu posso afirmar com absoluta convicção O meu conjunto é altamente positivo e absolutamente digno Quer dizer que você não acha que a vida é uma causa perdida? De maneira alguma, até porque, graças à minha vida Eu estou chegando aos 73 anos, daqui a alguns dias Graças à minha vida, filho do Sr. José de Morte e da Dona Catarina Todos viveram e vivem com a mais absoluta dignidade Não permiti, depois que fiz sucesso, que nenhum dos meus parentes Dos meus amigos, dos meus afiliados Passassem por qualquer tipo de dificuldade Não fiz fortuna, nunca me preocupei com fortuna O Walter Benjamin disse que nasceu uma criança Já é o futuro cadáver Sem dúvida alguma E a vida é a que está no meio Você tem que organizar assim Agora, lamentavelmente, algumas pessoas se tornam cadáveres vivas Como aconteceu com o Orlando Dias, com o Anísio Silva Como acontece hoje com o Silvinho, com o Carlos Alberto Com tantos colegas nossos Que foram tão odiosamente arrancados do convívio da arte Que estão vivos e mortos paralelamente O que é a vida, hein? Por isso que eu digo que é quase uma causa perdida Apesar de toda a pobreza A minha infância foi muito mais abastada que a das crianças de hoje Foi você quem disse isso há 25 anos atrás E hoje, melhorou ou piorou ainda mais? Talvez mais do que 25 anos Eu disse isso para o pessoal do Pasquim E eu disse que havia tido uma infância muito feliz E o Ziraldo deu uma bela gargalhada Mas a minha infância foi maravilhosa lá em Caratinga Todos nos conheciam Todos eram nossos vizinhos Todos sabiam que eu era filho do Sr. Timóteo Mesmo quando eu fui trabalhar no açougue Para iluminar, para que eles matassem os porcos Mesmo quando eu fui trabalhar no restaurante Para limpar o chão e depois servir as refeições Para os funcionários do DNR Então eu acho que aquele tempo era muito melhor A gente não via nenhum menino de 13 anos com uma 45 na cintura Nenhuma menina de 12 anos dando à luz Às vezes, sem o pretender Mas induzida por alguns programas covardes Que assistimos a cada dia na televisão Se é como você diz A música dá muito mais dinheiro do que a política Por que não largou tudo e foi cantar no Domingão do Faustão? Porque são tão raras as pessoas como Agnaldo e Timóteo São tão raras, tão poucas Tão audaciosas a ponto de se prejudicar Para extravasar o seu sentimento Por que não me levam para a Rede Globo? Porque eu me atrevo a contestar o jornalismo Ou, perdão, alguns dos funcionários do jornalismo da Rede Globo Pela perversidade com que eles tratam as pessoas que eles odeiam Como fizeram com Sérgio Naya Como fizeram com Fernando Coro Como fazem com Paulo Maluf Ninguém é tão mau que mereça zero E não tão bom que mereça dez É Mário Lago Dizem que alguns críticos queriam mudar o seu repertório musical de mau gosto Você achava isso? Eu sou muito presunçoso em relação à minha voz Eu tenho certeza que eu sou um monstro de um cantor Porque eu já cantei em vários países do mundo E onde quer que eu botei minha voz para fora As pessoas aplaudiram Nunca me ovacionaram Perdão, nunca me hostilizaram Então eu, eu, repertório O meu repertório é o meu repertório de todo mundo Se eu gravo nerd, o seu amor, o seu carinho aí é cafona Se a Maria Bethânia é grave, a elite, fazer o quê? São conceitos de uma elite que diz que o João Gilberto canta Algumas pessoas da imprensa dizem que o João Gilberto canta Não canta, não fala, não sorri, não interage e recebe 500 mil por um show Fazer o quê? É uma sociedade com a qual nós convivemos E você acredita que todos os que gostam do nosso grande criador Da bossa nova Caetano, Gil, todos esses baianos acham que ele não canta bem? O comportamento diplomático Obriga-os a dizer que ele é uma maravilha Mas há 50 anos ele não faz nada pela música brasileira Há 50 anos Apareceu qualquer... Acabou! Enquanto isso vieram Roberto Carlos, Jair Amunhar, Valdo Coveia Adelino Moreira com músicas deslumbrantes Mas era Adelino Moreira que fazia para Nelson Gonçalves Agora, ele deixa o Brasil e os Estados Unidos todos atordoados e maravilhados com ele, né? Não sei como Ele é um chato de galocha, não canta, não fala Ele é um chato de galocha, não tem voz Não tem simpatia, não tem empatia, não tem nada Mas é o João Gilberto Você não acredita que essa tua postura é uma das condições de começar uma guerra? Não De jeito nenhum, essa é uma opinião de um cidadão, não é do cantor Eu não diria a mesma coisa do Johnny Metz Nem do Frank Sinatra, muito menos do Calvão e Peixoto Fui demagogo, mentiroso e fiz promessas ingênuas Fui demagogo, mentiroso e fiz promessas Fui demagogo, mentiroso e fiz promessas E a mesma coisa do Tom Gart Fui demagogo, mentiroso e fiz promessas ingênuas Obrigado.